Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo e hoje Oxygen Not Included. Eu estava esperando sair a atualização do Cosmic Upgrade, porque eu estava fazendo alguns testes e na realidade eu estava usando isso aqui, que eu estava colocando água contaminada desse lado aqui, coloquei um sensor para quando eu atingir um certo peso, uma certa pressão de água, ativasse e ativasse o sistema inteiro e desse lado eu estava colocando cloro. Eu queria ver se eu ia ter uma boa diminuição da quantidade de germes aqui, no meio aqui. Só que durante esse processo aconteceu algo inesperado, que eu ainda não tinha visto ninguém comentar a respeito e que me deixou bastante intrigado. Talvez, eu estava esperando sair o upgrade para ter certeza de que não era um bug ou alguma coisa do tipo, mas parece que não, parece que é bem legítimo mesmo. Vou mostrar para vocês o que é. É o seguinte, eu vou colocar aqui água e aqui na quantidade de germes eu vou colocar um milhão. Tá? Tá em pausa, o que eu vou fazer? Eu vou encher aqui e eu vou encher aqui. Esse aqui é um sistema bem simples de buffer e filtro, né? Para abrir e fechar portas. Com isso eu faço aumentar a pressão no último local onde as portas estão. Isso aí não é segredo para ninguém. Creio que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já sabe como isso funciona. Mas o que vai acontecer aqui realmente me deixou bem intrigado, tá? Vou soltar a pausa aqui. É... É abaixo. Estava abaixo, desculpa. Vou aumentar a velocidade. Deixa eu ver quanto é que está o buffer aqui. Ela está em 5 segundos. Deixa eu abaixar isso aqui para 1 segundo. Fica mais rápido. Ok. Então, o que vai acontecer? Conforme as portas forem abrindo, a água vai entrando. Tá? Conforme a água for entrando, as portas de trás vão fechando. E vão forçando a água a vir para esse... Para esse último vão aqui. Que está em vácuo, mas não tem problema. Não faz diferença, tá? Então, eu vou soltar e vou... Vamos ver a quantidade de germes aqui como é que está. Ó. Bem alta, né? Muito alta mesmo a quantidade de germes. E vou soltar a pausa. E aí ele vai começar a acumular água aqui em cima. E a pressão vai começar a subir. Tá? Notou que a pressão começou a forçar todos os blocos em volta? Só que tem um detalhe. Que eu acho que a maioria deixou passar desapercebido. Olha a quantidade de germes na água que foi filtrada através da pressão. Zero. Zero. Não tem germe nenhum na água. Ainda não vi ninguém comentando a respeito disso no YouTube. Tá? Mas, né? Estamos aí gravando o vídeo. E aí, a partir disso, eu tive uma ideia de começar a criar um sistema de filtragem de água através de pressão. E aí, eu meio que montei esse sistema aqui. Beleza? Depois de carregar durante um ano aí, né? O jogo. Eu montei esse sistema aqui. Tá? É praticamente a mesma coisa. Tem menos portas. Só que eu coloquei a água numa queda. Eu fiquei meio com preguiça de fazer a parte da lógica, né? Por isso que eu coloquei esse vão grande aqui. É porque quando aqui quebrar, a água contaminada vai cair de uma vez e não dá tempo dessa porta fechar. Então, eu coloquei só de estante só, só pra não ficar perdendo tempo de desenvolver uma lógica aí pra abertura e fechamento de portas, tá? Aqui eu mantive o mesmo esquema, né? Do buffer e filtro, né? Uma porta end aqui em cima. Nada demais. Aqui uma porta não. Né? Quando essa tá aberta, essa tá fechada. Quando essa tá fechada, essa tá aberta. Ali embaixo tá a nossa água poluída. Tá? Bastante germes, ó. 526 mil, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Deixa eu copiar essa água aqui. Vamos colocar... Pra extrapolar, meu. Vamos colocar 1 bilhão de germes. 9 zeros. Vou pintar aqui. 1 bilhão de germes, tá? Vai ser bombeado. Então, vamos lá. O sistema ficou assim. A água vai ser bombeada aqui. 1 bilhão de... Muito infectada. A água muito infectada mesmo. Tá? Vai ser despejada aqui em cima. Aqui eu tenho um sensor de pressão. Quando alcançar 500 quilos de pressão. Vai iniciar o sistema. Abre, abre, abre. Fecha, fecha, fecha. E a água começa a acumular aqui dentro. Quando chegar aqui, quando chegar acima de 2 mil quilos, né? A pressão chegar a 2 mil quilos aqui. Essa porta abre, essa porta fecha, tá? E a água começa a pingar aqui, escorre pra cá, a bomba puxa. E aqui é só um pequeno reservatório, só pra ter uma ideia mais ou menos de como vai funcionar, né? Isso aqui é só um protótipo. Não passei muito tempo ainda desenvolvendo. Mas basicamente é isso. A ideia dessas duas portas aqui em volta é... Pra se depois eu quiser fazer algum esquema aqui de um duplicante passar aqui pra consertar o bloco. Cada material tem uma resistência diferente, né? Tem um vídeo do Brofgar que ele gravou falando sobre a resistência dos materiais e o líquido dentro. Alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto algum tempo atrás. Mas cada material vai suportar a pressão do jeito diferente, tá? Todos os materiais vão quebrar. Todos, todos, tá? Vão quebrar com alguma pressão. Menos as portas. Tá? Eu testei. Todos aqui quebraram. Menos as portas, tá? E o neutrônio, né? Claro. O diamante. Tudo quebrou. Tá? Através da pressão. Bom, enfim. Aqui já tem uma certa quantidade de líquido aqui. E vamos testar o sistema. Eu vou soltar aqui a pausa. Provavelmente vai dar um erro aqui na tela, porque todos os duplicantes estão mortos. E vou acelerar. Tá? Falei. E vou acelerar. Dar um CTRL U aqui pra acelerar. Tá despejando água aqui. Ó, já tem 2.104 quilos de água aqui. Tá? Provavelmente o arenito já vai começar a rachar já. Vou dar um play aqui, normal. Vamos colocar no 3 vezes. Ó. Começou a rachar. Tá? Já foi ativado o sistema aqui embaixo, né? Chegou a... Passou de 2.000 quilos lá. Aí. Vou dar um play normal. A porta aqui abriu. A porta aqui tá fechada. E... Água limpa. Caindo. Tá? Aqui dentro. Quase 900 milhões de germes. Aqui dentro. E... Num passe de mágica, né? Eu vi muita gente dizendo que o... O jogo, ele não elimina germes, né? De uma hora pra outra. Ele vai... Vai decaindo. Mas nesse sistema aqui de filtragem através da pressão, né? Que eu... Apelidei aí carinhosamente de jeitinho brasileiro, né? Esse é o jeitinho brasileiro de... Filtragem de água pra se livrar do germes. Né? A água vai pingando. Vai caindo ali uma aguinha limpinha pra gente. Tá? Qual que é o... O... O contra, né? Tem os prós e os contra, né? O pró é que você tem um sistema de filtragem de água. Que você não precisa nem esfriar. Nem aquecer a água. Gasta pouquíssima energia. Tá? O contra é demorado. É bem demorado. Tá? Cada bloco desse aqui de arenito... É... Eu tava fazendo umas contas meio por cima. É como eu falei, né? Eu não parei ainda muito pra ficar fazendo as contas. Mas cada bloco desse de arenito aqui... Ele... Filtra mais ou menos uns 150 quilos de água. Tá? Então dois bloquinhos aqui vai tá filtrando 300 quilos. Pra fazer cada bloco... Desse daqui... Que foi o arenito que eu usei, né? Que gasta 200. Então são 400. Se você colocar pra... Pra reparar... Ele vai gastar sempre 20 quilos. Não importa a hora que você comece a reparar, tá? Então dá pra fazer um sisteminha aqui de abertura de porta pros duplicantes. Pra eles virem e reparar o bloco... É... Quando chegar numa determinada pressão aqui dentro. Né? É algo ainda pra se ver. Provavelmente... É... Alguém vai ver esse vídeo e vai desenvolver algum sistema melhor aqui. Isso aqui foi só pra mostrar mesmo... Que realmente funciona, tá? É legítimo. A água vem 100% limpa, tá? Na temperatura que ela tava. Não precisou aumentar nem diminuir a temperatura. O que que eu fiz só? Eu pressionei essa água o máximo possível no bloco de arenito. E esse bloco filtrou a água em água limpa. Ou seja... Tecnicamente todos os germes deveriam ter ficado aqui. Mas eles também não ficam, tá? Porque quando o bloco... É... Quando... Tá vendo? Não tem germe nenhum aqui. E quando o bloco chega no máximo que ele quebra... É... Todos os... Desaparece. O bloco desaparece. Não tem nem material. Não sobra nem material, tá? Então eu vou soltar aqui a pausa. Vamos acelerar o tempo aqui. Anoiteceu. Vamos acelerar aqui. Olha o dano de pressão. E a água vai pingando. Vai quebrar o bloco já. Olha lá. É... Eu não sei porquê, mas não fechou a porta aqui. O que aconteceu? Ela fechando. Será que eu não liguei ali? Liguei. Tá ligado. O jogo tá me tromando. Bom, enfim. É... Isso aqui desabilita, né? E a porta fecha. Antes da água chegar lá embaixo. E essa aqui abre. Mas não sei o que aconteceu aqui. Olha lá. Fechou só agora. É... Bom. Mas enfim. Deu pra entender, né? Depois tem que acertar esse sisteminha aqui direitinho. Bom. Se vocês tenham gostado aí. Né? Não sei se alguém já sabia disso. Se não sabia, tá sabendo agora. Né? É... O único problema, como eu disse, é a... É a... É a demora, né? É bem demorado. Não é tão custoso assim. Se for colocar na ponta do lápis, né? E aguardem. Que logo mais tem mais vídeos aí de Oxygen Not Included. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.